Olá, inscritos do canal! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Agora, Real Madrid e Barcelona. Real Madrid viveu uma semana espetacular, né? Na Liga dos Campeões, conseguiu a vaga em cima do Manchester City, um grande rival. E agora está na semifinal contra o Bayern de Múnich. E agora, nesse final de semana, conseguiu virar o jogo que estava perdendo. Beriga conseguiu a virada aos 45 do segundo tempo. Parabéns ao Real Madrid, que está com o título quase na mão do espanhol. E Vinícius Júnior também fez o dele de pênalti. Mais um grande clássico aí, vencido pelo Real Madrid, de Ancelotti. Créditos ao Esporte TV da Globo. E a gente mostra agora como foi a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona. 3x2. Que semana do Real, hein? Eliminou o City e hoje derrotou o seu grande rival na Espanha. De virada, né? De virada. Do Christian, saiu de cabeça aí, ó. Logo aos 5 do primeiro tempo. E aí o Vinícius Júnior vai fazer o gol de empate de pênalti aos 18. O Lucas Vazquez foi derrubado. E aí o... Isso é porque ele não sabia sinalizar o gol. Chegou o gol de número 100, né? Ele anunciou nas redes sociais. Aí o Fermin Lopes, aos 23 do segundo tempo, fez 2x1. O Lucas Vazquez empatou aos 27. E aos 45 do segundo tempo, um jogador candidatíssimo ao melhor do mundo na temporada, Judy Bellingham, fez o 3x2. Estou exagerando que ele é candidato ao melhor do mundo? Não, não está exagerando não. Por mais que ele tenha feito um início melhor do que ele tem jogado agora, mas segue jogando em alto nível. Agora, essa vitória é importante por um motivo fundamental. Faltam seis rodadas para o campeonato acabar, a gente vai ter reta final de Champions League aí. E se o Barcelona vence, o Madrid no Bernabeu, a vantagem diminuiria muito faltando seis rodadas. Então, para mim, é uma vitória... 5 pontos em seis rodadas, né? Então, para mim, é sacramento o título do Real. Acho difícil o Real Madrid perder 11 pontos em seis rodadas de campeonato espanhol. Próximo jogo do Real contra o Real Sociedad. Está na mão, né? Está na mão. Pode-se desenhar mais uma temporada histórica do Real Madrid de Carlo Ancelotti. Seu Ricardinho, muito obrigado pela participação aqui no Troca, viu? Grande abraço. Prazer, sempre. Ótima semana para todos em casa e para vocês também. Para todos nós. Obrigado, Coutinho. Aquele abraço. Real Madrid viveu uma semana espetacular. Na Liga dos Campeões, conseguiu eliminar o Manchester City nos pênaltis. Um jogo sofrido. Rodrigo fez o gol. Conseguiu superar o Manchester City do Guardiola. E agora, perdendo o segundo tempo, conseguiu virar o jogo com o David Berger, que está jogando muito fino da bola. E como disse, o Rizek é candidato ao melhor do mundo. Deixe seu like, seu joinha para ajudar o canal a crescer. Se inscreva e até o próximo vídeo.